Música Está em cartaz dos cinemas brasileiros o documentário Tropicálio, dirigido por Marcelo Machado. Ele conta a história desse importante movimento musical e comportamental que durou pouco mais de um ano e meio. O Tropicálio é tão bom que faz com que a gente se interesse em escutar mais sobre o que os artistas produziam naquele período. Então aqui vão dicas de o que escutar dos Tropicálios. Em primeiro lugar, Caetano Veloso. Esse é o disco de estreia dele com arranjos importantíssimos do Júlio Medaglia e do Damiano Cozella. E tem algumas músicas que deram voz ao movimento, como Alegria, Alegria, que ele defendeu no Festival da Record, ao lado dos Beat Boys. Em segundo lugar, Gilberto Gil. O Gilberto Gil já tinha estreado em disco antes de criar o movimento tropicalista, mas eu acho que esse disco é um trabalho mais bem resolvido da carreira dele. Música Em terceiro lugar, Mutantes. Se o Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram idealizadores da Tropicália, não seria exagero dizer que os Mutantes foram os realizadores, porque eram três jovens, no caso, os irmãos Sérgio e Arnaldo Dias Batista e a Rita Lee, que tinham uma cabeça abertíssima para explorar novas sonoridades, além de, no caso do Sérgio e do Arnaldo, serem virtuosos esses instrumentos. Música A Gal Costa foi a grande intérprete do Tropicália. Ao contrário das cantoras de Bossa Nova, que tinham um estilo mais contido, a Gal Costa apresentava um vocal mais rasgado, com influências que iam de James Brown a James Jobs. Dentro dos Tropicália, o Tom Zé sempre foi aquele mais aberto para experimentações. Esse estilo inquieto está presente tanto no seu disco de estreia, Música Direitinho Desse jeito não tem mais Ou a Tropicália Lixo Lógico, seu mais recente CD, em que ele reconta a história do movimento com arranjos espetaculares. Era melhor Tampouco pior Por fim, o disco manifesto Tropicália ou Panis Adsecentes. Aqui você tem um apanhado geral Tem garotas propaganda E também a participação da Nara Leão em Indonéia, A Nara Leão, que foi uma das grandes incentivadoras dos tropicalistas. Música E onde dá para se perceber melhor a estética proposta pelos tropicalistas, que é essa legitimação do gosto popular. O único ponto negativo dessa lista que eu acabei de apresentar é que esses discos estão fora de catálogo ou integram coleções especiais. Só nos resta como consolo Saborear Tropicália, que é a trilha sonora do filme do Marcelo Machado. Música Música